Do mesmo jeito que muitas mulheres falam assim, ó, grita ao vento, né? Todo homem trai, não sei o que, não tem homem que preste. Tem muito homem que fala sobre assim, ah, só tem mulher interesseira, quer saber de grana, tal, tal, tal. Qual que é a sua opinião sobre dinheiro no relacionamento? Por exemplo, vou casar, ou tô namorando. Nessas fases, como que funciona pra você? Você acha que o dinheiro é separado do homem e da mulher? É tudo junto ali num casamento? Como deve ser administrada no seu ponto de vista? Talvez como vocês fazem, vocês poderiam dar uma dica pras pessoas que estão assistindo a gente agora? Claro, são duas questões diferentes. Primeiro eu vou falar sobre o que é importante pra um ou pro outro. Peraí, deixa eu prender aqui, vai que vocês vão cortar essa parte aqui, vai ficar muito feio. Ah, as mulheres elas são conectadas mais com dinheiro. Sim. Pra serem providas, protegidas e acolhidas. Ótimo. O homem, ele é mais conectado com o quê? Com a parte de sexual, amor, e tanto. Então a gente tem que entender, igual o Loiola fala. Não dá pra gente se vitimizar e falar que não é assim, porque é assim. Então o homem tem a parte da energia vital. E então ele vai querer mais amor, carinho, atenção e sexo. E a mulher sim é mais conectada com isso, ponto e acabou. E quem não aceitar isso, vai sofrer. Só que o dinheiro, dentro de uma relação funcional, ela não é um critério determinante. Ela é uma coisa que vai favorecer as relações. O dinheiro, ele até pode aproximar as pessoas. Mas dificilmente ele vai fazer a pessoa permanecer. Porque não é isso. A mulher, ela vai gostar de luxo, vai gostar de passeio, vai gostar de experiência. Mas a hora que aparecer alguém que mexa com ela, pode ser o jardineiro da casa de vocês, meu amigo. Não é o dinheiro que faz segurar ninguém. E é. Não é não. A mulher precisa se sentir protegida. Ela precisa garantir que ela não tá com um cara que não vai trabalhar. Eu vou dar um jeito. Não tenho dinheiro agora? Eu vou fazer, eu vou acontecer. Preciso de dinheiro? Duvido que você vai ficar chorando na sua casa. Nem que você vai na pizzaria da sua esquina e fala Posso fazer entrega pra você? Quanto você me paga? Cem reais. Tem como? Eu preciso de cem reais agora. Eu duvido que você não vai na pizzaria da sua casa pedir pra fazer um bico naquela noite se você precisar de cem reais naquele exato momento. É esse o cara que a mulher procura. A minha opinião e o que eu vejo. Sim. E você garantir, sabe aquele cara que deixa que eu resolvo, bate no peito e resolve? Esse é o meu marido. E é real. E a gente já passou por fases, tá? A gente quebrou na época da pandemia. Caceta. O Armando passou por um golpe dentro da empresa. Quebrou. Ficou sem salário. E agora? Vou ficar sem salário. Se eu te falar que a gente brigou um dia por causa disso, é mentira. Porque eu sei o cara que ele é. Eu sei o quanto ele ia conseguir se restabelecer, levantar, fazer acontecer, lutar. E aí, ah Camila, mas não esfriou o amor porque não tinha grana e vocês tinham que se manter ali numa situação extremamente apertada e difícil, negociando inclusive o aluguel naquela época, nenhum problema. Não tivemos uma crise naquela época. E ele tá aí ao vivo, ele pode provar isso aí, isso é real. Nem pensávamos. A gente pensou, como é que a gente vai dar um jeito por esse tempo, por esse momento? Nossa. E a gente deu. A gente passou por cima. A gente deu certo. A gente teve uma reviravolta importante na nossa vida. Porque eu sabia quem era o meu marido. O quanto que ele ia dar um jeito. O quanto ele ia fazer dar certo. E se ele tivesse que sair pra entregar, pra fazer, panfletar no farol, nenhum problema. Ele ia fazer isso. Não menos digno, nem mais digno. Mas ele ia dar um jeito de fazer dinheiro. Então a mulher que é esse cara, ela entender que a parte da força e da resolução de problemas não precisa ser dela. Ela pode ser uma mulher que dê conta das coisas, mas que ela não precise dê conta. Dá conta. É isso. Sobre o dinheiro, eu sinceramente, eu acho que a grana, ela é do casal, sabe? A construção é do casal, as coisas vão ser do casal. Mas eu acho que se você vai ter uma conta conjunto, se você não vai, eu acho que isso é tão pessoal. Eu sinceramente, eu acho que não tem uma regra pra um relacionamento. Eu acho que a principal regra pra um relacionamento saudável é você não esconder ganhos e gastos. Isso tem muito cara, não sabia que era tanto assim. Não, o pessoal fala disso que tem pra caceta. É que tem gente que abusa. Ganhava de fato, eu não sabia que ele tinha dívidas e não sei o quê. É, é, é. Mas às vezes o cara não quer preocupar a mulher, mas isso não justifica. Mas acho que pra você ter um relacionamento saudável dentro do padrão financeiro é não mantenha segredos com o seu parceiro. Ah, mas se eu contar pro meu marido ou pra minha esposa quanto eu ganho, ele vai abusar ou ela vai abusar de mim, você tá com o parceiro errado. Ou ele precisa passar por uma mudança radical. Ou entender o que tá acontecendo nesse relacionamento. Mas pensando em saúde financeira, porque se a gente esconde, é como se a gente não merecesse ganhar. É como se o dinheiro que a gente ganha, ele é errado. Então, de alguma maneira, você vai gastar mais do que você ganha, porque você não pode prosperar, você não pode multiplicar aquilo. Então, se você esconde da sua esposa, você esconde do seu marido, pode ter certeza. 90% das pessoas que escondem o quanto ganha, você tá com dívida, você tá com problema, você não tá realizando o que você gostaria de realizar na proporção daquilo que você ganha. Porque é errado, porque é escondido, porque é feio. Então, o dinheiro vai dar um jeito de sair pra uma porta diferente da qual ele entrou. Nossa. É real. Foda. Foda, Foda. Foda, Foda. O que é isso?